O Bahia Record está de volta falando da falta de água em Salvador. Moradores do bairro de São Marcos e outras localidades na periferia estão tendo que improvisar para sobreviver. Nesta rua não cai água nos tanques há pelo menos 30 dias, mas a conta chegou no mesmo valor dos meses anteriores. Com os recibos pagos, Antônio Carlos está inconformado. Os comerciantes do local vivem uma situação parecida. Com dificuldade, Dona Hilda tenta manter o restaurante da família e sofre com a falta d'água. Sem água, a gente tem que pagar pessoas todos os dias para carregar água para a gente. De algum vizinho que seja, que tenha tanque subterrâneo. Aí para a gente, quer dizer, a conta da gente continua vindo. A água que é bom nada. A lata d'água na cabeça é uma cena comum por aqui. Chegue lá na Undina, na Barra, está caindo água. Desperdício. Aí aqui, no bairro, que são 28 dias sem cair água. Pratos sem lavar e no chuveiro, nenhuma gota. Cai um dia, uma noite, só um dia. No outro dia não tem mais água. O problema não atinge apenas os moradores da comunidade de São Marcos. A falta d'água é também uma realidade nos bairros vizinhos. Algumas localidades de Pau da Lima e de Sete de Abril também estão sem água há duas semanas. Os moradores querem uma providência. São Marcos teve até um problema lá, fecharam tudo porque não tem água. E aqui piorou, aqui no Sete de Abril. Passam dia, dois com água ali, aí está pensando que está tudo bem. Quando é? Cadê a água? Não tem água. Em nota, em base, informou que o fornecimento de água na região deve ser normalizado até amanhã. Revolta. Pais e alunos da Escola Municipal 22 de Abril, em Salvador, reclamam do abandono da unidade. Uma das turmas precisou ser extinta por falta de cadeiras. O protesto complicou o trânsito nas imediações da escola. A manifestação de pais e alunos é por melhorias na estrutura do prédio onde funciona a unidade de ensino. Nossa equipe de reportagem esteve no local e registrou a situação de abandono. São cadeiras e equipamentos eletrônicos danificados, rachaduras, paredes quebradas, portões enferrujados, acúmulo de entulho, banheiros interditados. De acordo com a coordenação da escola, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que vai analisar a situação da unidade segunda-feira que vem. Cerca de 200 funcionários da empresa de ônibus 2 de julho fizeram uma manifestação hoje pela manhã em frente à sede da Agerba, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Os rodoviários, que estão há três dias sem trabalhar por determinação do sindicato da categoria, querem retomar as atividades. O sindicato, por sua vez, afirma que a empresa não está cumprindo os acordos coletivos feitos com os trabalhadores e que, enquanto todas as pendências não forem regularizadas, os ônibus estão impedidos de voltar a circular. E a empresa 2 de julho e o sindicato dos rodoviários entraram em acordo na tarde de hoje. A greve iniciada na última quarta-feira pode chegar ao fim na segunda, caso a empresa resolva todas as pendências e pague a rescisão de contrato de 24 funcionários demitidos. A Bahia está entre os 16 estados que apresentam um alto risco de epidemia de dengue. Para combater a doença, o governo estadual lançou hoje uma campanha que contou com a presença do ministro da Saúde. Acompanhado do governador Jacques Wagner e de autoridades políticas, o ministro da Saúde fez a abertura oficial da campanha de combate à dengue. Na Bahia, 198 municípios correm o risco de ter uma epidemia da doença este ano. Só no mês de janeiro foram registrados mais de 1.600 casos no estado. Prefeitos e representantes dos municípios também participaram do encontro. Já existe no município um plano de combate à dengue, agora para isso tem que ter recursos. Municípios vivem fragilizados. Então, carece da participação do Ministério da Saúde e o nosso secretário Magela já tem tudo isso na mão que vamos colocar para ele e alocar os recursos para levar para Itabuna para combater a dengue. Para o ministro, a solução para o problema da dengue no estado não depende apenas dos recursos federais. O risco está em cada cidade do país. Em cada cidade do país ela se apresenta de forma diferente. O mosquito se localiza em situações diferentes sem o processo de municipalização. Então, nós contamos sim com os prefeitos e prefeitas da Bahia, sobretudo os municípios de mais alto risco, para enfrentar de forma conjunta essa situação, assim como nós contamos com a Secretaria Estadual. O governador Jax Wagner lembrou a importância de organizar as ações do combate à dengue. Eu acho que é fundamental primeiro tomar a decisão, essa já está tomada, do combate à dengue e da melhoria da saúde. Segundo, organizar a nossa ação. E o ministro foi muito claro aqui, a assessora dele, quando colocaram toda uma sistemática, todo um planejamento, que tem que ser posto em marcha agora, para a gente ir colendo os resultados. Ontem nós mostramos aqui no Bahia Record o caso, no mínimo, curioso, de um homem acusado de roubar e engolir uma corrente de ouro. E durante todo o dia ele permaneceu no Hospital Geral do Estado com objeto no estômago. Hoje a joia foi finalmente recuperada e o jovem preso. Foram necessários três dias de internação e algumas doses de laxante. Só assim, Jean Batista dos Santos, de 18 anos, conseguiu colocar para fora esta gargantilha de ouro. A joia foi furtada pelo rapaz na última terça-feira. Jean engoliu o objeto com o nome da vítima depois do assalto. Ele tentou apenas fugir do flagrante, escondendo o objeto, na melhor forma que ele achou que poderia fazer. Parece que ele já fez isso de outras vezes e ele mesmo orientava. Não, daqui a três dias sai, doutor, ou então me dê um laxante. Eu digo, não, não vou fazer nada disso. Você vai para o hospital, é o hospital que decide. É médico quem tem que decidir. O médico achou por bem ele ficar internado a fim de evitar exatamente o risco que ele tinha de uma perfuração do intestino e uma infecção. Jean negou que tenha feito isso outras vezes e explicou o motivo de ter se arriscado tanto. Para pagar o cartão de crédito, que eu estava devendo, para o meu nome não descer para o SPC. E aí você achou que essa era a melhor forma? A melhor forma era trabalhar, né? Só que o trabalho estava meio escasso. Então eu fui decidir. Agora é hora dos destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O submundo da falsificação de documentos. Você vai saber como os criminosos conseguem oferecer atestados médicos, talões de cheques e até olinites. Como uma pessoa que não existe pode ter certidão de nascimento e carteira de identidade. Nosso repórter vai em busca de uma certidão de óbito. Será que ele consegue simular a própria morte? E ainda, estranhas compulsões. Quem é o homem viciado em correr? São 160 quilômetros por semana, de dia e à noite. E você vai conhecer a mulher que come giz de forma compulsiva. Ela carrega uma caixa por onde anda e belisca pedaços de giz como se fossem salgadinhos. Como explicar hábitos tão esquisitos? Não perca! É neste domingo, às 8 da noite, horário de Brasília. Até lá! Agora o futebol. Os times da capital entram em campo com novidades neste domingo. No Vitória, tem o retorno de Nino Paraíba e o meia Giovanni pode entrar em campo. No Bahia, tem o atacante Robert. Hoje à tarde, a torcida protestou antes do treino. Na porta do fazendão, um grupo de torcedores exibia cartazes em protesto contra a fraca campanha do Bahia na temporada. E na esperança de sensibilizar os jogadores. Que a gente ganhe o Bavi, domingo. E espero que o senhor Pedro Beda e Bruno Paulo saiam do nosso time. E o goleiro Tiago também saia do nosso time. Porque para jogar no nosso time tem que ter amor à camisa. E é uma coisa que eles não têm. No treino, Chiquinho de Assis colocou Ramon no meio de campo. O jogador vai estrear depois de ter a documentação regularizada. Em uma espera que durou 45 dias. Robert, anunciado nesta quinta com um novo reforço do clube, também treinou entre os titulares. Quando o assunto é Bavi em Pituassu, o Vitória se sobressai. Nos últimos cinco clássicos disputados nesse estádio, o time rubro-negro venceu três e empatou um. A única derrota aconteceu em 2010. E curiosamente, em circunstâncias bem parecidas a deste ano. Era o jogo de volta e o Bahia havia perdido o primeiro confronto. Para que o roteiro não se repita, o Vitória conta com a volta do lateral Nino Paraíba. Na esquerda, joga Hernani. Giovani treinou entre os titulares e pode estrear domingo. O meia é uma das esperanças de jogadas de criatividade no clássico. Jogador inteligente, jogador de boa técnica, jogador muito experiente, que sempre num clássico a experiência ajuda bastante. O clássico Bavi é o tema do comentário de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Marcos. Boa noite, Bahia. A palavra certa para o clássico de domingo é imprognosticável. É um palavrão, não é? É uma coisa imprevisível. Quem vai ganhar o Bavi? Está todo mundo achando que o Vitória já ganhou. Clássico não é, não pode ser tratado desse jeito. É bom lembrar que, é claro, que toda retrospectiva, ela é óbvia. O Vitória está trabalhando para ser penta campeão baiano. Tem uma estrutura melhor, um time melhor, jogadores melhores. Mas, pela primeira vez, eu vejo um Bavi sem glamour, sem apelação pública. Até agora não se sabe, porque o último Bavi, apenas 14 mil testemunhas tiveram lá. A esse último aí. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o futebol da Bahia. O time do Bahia não está credenciado para vencer o Bavi. A gente entende, mas futebol clássico não se pode tratar assim. Eu tenho 40 anos acompanhando esse clássico, 4 décadas. E sempre ganhou o pior time. O que eu testo dou, para você entender uma coisa, tem uma coisa chamada imponderabilidade no futebol. Você cruza uma bola para a área, bate na perna do beck, ela entra e é 1 a 0. Acabou, é assim o futebol. Ele é imprevisível quando se trata de clássico. É claro que o Vitória é o favorito, mas sem essa ele já ganhou. Tradicionalmente, aliás, o treinador novo do Bahia, inteligentemente, deixou para assumir segunda-feira. Deveria estar assumindo o time no clássico logo. Não, não, não. Ele não quer correr esse risco. O Benazzi, recentemente contratado. Jailson Freitas é um árbitro que merece a nossa confiança, nosso respeito e nossa admiração. É um árbitro de ponta hoje, credenciado pela CBF para apitar o clássico. Então, vamos ver, domingo, uma partida de futebol sem previsibilidade. Carolina Lima. O Bahia Record termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acerte o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia, você acompanha no itaponline.com. Assista agora o Jornal da Record. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, até segunda, 10 para as 8 da noite. Boa noite.